As imagens de circuito são do condomínio em que a família da vítima mora. Foram registradas no sábado, após Felipe e Gabriel, Kenia e Anca e os pais dela chegarem de uma festa junina. Segundo a ex-namorada, Felipe estava muito bêbado, e é por isso que ela chega dirigindo o carro. Ele sai pelo lado do passageiro. Os pais de Kenia, que estavam no banco de trás, entram na casa. Ainda segundo a ex-namorada, Felipe chega a pedir a chave do carro, pois queria ir embora. Ela não entrega. O rapaz fica do lado de fora e mexe no celular por um tempo, sentado na calçada. Sai, volta na casa minutos depois. Repare que já chega com uma mão levantada, discutindo com a então namorada. E, segundo ela, exigindo a chave do carro. As imagens não mostram, mas é neste momento que João Rosário sai de casa para ver o que estava acontecendo entre os dois. Foi a primeira vez que meu pai viu, de fato, né? Que foi quando ele deu um tiro lá em casa, e deu um tiro na quadrilha, deu um tiro lá em casa, e foi quando meu pai viu, de fato, e viu o que estava acontecendo. No momento da discussão, as imagens mostram Felipe com a mão direita levantada. Segundo Kenia e Anca, nesse momento, ele apontava a arma para ela e o pai. Logo depois, Felipe entra no carro e vai embora. Foi essa ameaça que motivou João Rosário a registrar um boletim de ocorrência contra o então namorado da filha. Felipe continua foragido. Há a expectativa de que ele possa se entregar a qualquer momento. A medida protetiva de Kenia e Anca foi expedida pela justiça nesta quarta-feira. Mesmo assim, para a família da vítima, o fato dele estar solto é motivo de medo. Tanto que a Guarda Municipal de Aparecida de Goiânia está fazendo a escolta e segurança da família, até que o assassino seja entregue à polícia. Quem está preso é a gente. Ele tem liberdade. Os advogados dele já estão trabalhando para colocá-lo em liberdade. E a gente vai manter... A gente vai ficar preso. A gente está com o nosso comércio fechado. A gente tem medo de ir para a nossa loja. Não pode nem abrir a loja com medo, porque quem está solto é ele. A gente não sabe se ele está do nosso lado, se ele está com gente perto dele, que pode fazer por ele. Entendeu? Então, os presos somos nós. Esses vídeos mostram Felipe e Gabriel em momento de descontração. Na maior parte do tempo, se mostrava um jovem alegre. Gostava de se divertir. Mas, segundo a ex-namorada, ele virava outra pessoa do nada, sem motivo. Ficava impulsivo e descontrolado quando sentia raiva. Ele fez isso várias vezes. Ele me ameaçou várias vezes. Ele colocou arma na minha cara várias vezes. Ele tem antecedentes. Ela teme que a justiça não seja feita, já que o ex-namorado é filho de coronel da PM e tinha influência com alguns políticos do Estado. Felipe Gabriel Jardim é considerado um foragido da justiça. Contra ele foi expedido um mandado de prisão temporária. A delegacia de homicídios também vai tomar providências para inserir o nome do criminoso na lista da Interpol. Dificultando assim que ele fuja para outros países. Quem tiver informação sobre o paradeiro do criminoso deve ligar para a Polícia Civil no 197. O anonimato da denúncia é garantido. Ele matou o meu pai. Ele tem que pagar por isso, pelo amor de Deus. Pensa se fosse alguém que matasse seu filho. Por favor, entrega ele. Se você, Felipe, estiver vendo isso, pelo amor de Deus, olha a estraga que você fez. Pague pela sua culpa, pague, vem.